Eu odeio o Windows Update porque ele sempre atrapalha quando eu estou trabalhando ou jogando. Isso apenas indica que você erra ao achar que o Windows 10 é o Windows XP ou o Windows 7. Primeiro porque a Microsoft estabeleceu um único dia em cada mês para centralizar as atualizações do Windows, que é toda segunda, terça-feira de cada mês. Fora esse dia, somente as pequenas atualizações diárias do Defender e as atualizações críticas do Windows são baixadas. Em segundo lugar, você pode pausar as atualizações do Windows por até 35 dias. Em terceiro lugar, o Windows Update tem a funcionalidade de horário ativo, onde você define o seu horário de trabalho ou deixa o Windows definir isso por você baseado nas horas que você utiliza o seu computador, sendo que o Windows não vai reiniciar durante esse horário. Em quarto lugar, as atualizações do Windows utilizam bits, que eu vou abordar daqui a pouco, onde ele impede que a banda utilizada para download dos arquivos afete a banda utilizada por qualquer outro programa em funcionamento, incluindo jogos. Em quinto lugar, a otimização de entrega também permite que você defina a quantidade de banda destinada ao Windows Update, para evitar que o download de arquivos atrapalhe o seu trabalho. Tudo isso faz com que você tenha controle sobre as atualizações do Windows Update, para que ele não atrapalhe seu jogo ou qualquer tarefa em andamento. Acesse Babu.com.br para ler artigos sobre o Windows Segurança Digital, acesse Babu.com.br para conhecer os cursos de manutenção de Windows, e inscreva-se nesse canal para ser avisado quando publicar novos vídeos. Inscreva-se no canal.